Fala galera, começando mais um Daily Vlog aqui no nosso canal Ceará e Estela, né? Tô sozinho até o momento, galera, não chegou Hoje é um jogo quase semifinal da Copa do Nordeste O jogo é 9 e meia E é isso, manda pra cima Já tamo aqui, já esperando a galera chegar Buscando no... Buscando... Vem cá, vem cá, vem cá Vamos, vai, fala Placado do jogo hoje Cuida, Placado do jogo hoje 2-0, 2-0, vozão Tem certeza? Absoluto, vocês vão ver Bora pra cima, bom jogo E é isso, sim, bora, menino Se não for, se não for, vai de vir, tá bem de força, né? É mesmo, viu, minha boca Descosta? Se não for, se não for, vai de vir, tá bem de força, hein? É mesmo, de todas as formas, Ceará, viu? E aí, boa noite Qual a expectativa do jogo hoje? Qual a expectativa do... Qual a expectativa de uma vitória, né? Jogo difícil, né? Jogo único, jogo eliminatório 1x1, mas nunca é 2x1 1x1 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 Não tem placar 1 de novo 1x0 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 3x1 Aqui em cima, bora É isso Independência de Dona Reina Castelão Viu que? Vai para não cair, essas águas daqui é maldita Chama 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 Já estamos aqui dentro da Arena Castelão Esperamos o jogo começar São exatamente 9 horas e 15 minutos 9 horas e 10 minutos Esperamos o jogo começar Vamos pra cima O reino é o voto tocar Por essa boca e o pano peito Nunca vai se acabar Oh! Contra o reo, 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 re Contra o 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 reo, re Contra o reo, re Contra o rei, caro A minha vida é te seguir O luta não abandona Porque esse amor que está no peito Nunca vai se acabar CADA Por que? PLO Mostra o reo, do em Postra o reo, do em E aí, senhoras e senhores! E aí 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 Vai no seu negócio aqui, rapaz! Ué! Rapaz! Vou falar que nem a Nani. Eu pedi um time e me daram... ... uma abração! 21 minutos de segundo tempo. Bora, bora, Sará! Bora, Sará! Bora! 21 minutos do segundo tempo. Sará, Sará! 3... Boa! Vai, Sará! Sará 3, Valdores... ... jogando, jogando... ... aí, cara! Agora, Sará! 20 minutos de segundo tempo. Sará 3, Valdores... ... descanteio do Ceará... ... descanteio curto... ... cruzamento... ... um... ... quase. O final virou de segundo tempo. Foi uma tensa pra caralho. Jogo lá, jogo lá, jogo lá, jogo lá, jogo lá, jogo lá. Acaba! 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 É, porra! Vamos fechar! Vamos fechar! Vamos fechar! Vamos fechar! Fechar! Vão tomar no cu, porra, Ceará, porceta, vão tomar no cu, caralho Ah, só ganhar jogo aqui não vale nada, ah, vão tomar no cu, porra, Ceará, caralho, porceta, porra, tchau, eliminado Vão tomar no cu, caralho, porceta, vão tomar no cu, caralho, porceta, vão tomar no cu, caralho Cuidado, cuidado, foi bom demais, tô com o cu, caralho até agora, mas ganhou, passamos Iliminado, é mesmo eliminado Ah, mas só ganhar jogo aqui não vale nada É, porque eu fico com a Libertador Ah, mas eu ganhei de ganhar de nada Ah, porque eu tinha menos reserva Ah, mas eu ganhei de novo Como sempre eu esqueci de encerrar o vídeo Mas dessa vez não foi porque eu quis Não encerrei porque eu não quis Foi porque ela já tava descarregando Eu tinha que pedir o gol pra vence embora Mas graças a Deus Será classificado pra mais uma final de Copa do Nordeste Eliminando o rival É bom demais Mas pelo amor de Deus Ganhar um clássico é bom Eliminar o rival é muito melhor Mas é isso Se tiver gostado do vídeo deixe seu like Se inscreva no canal Compartilha aqui o vídeo com a nação alvineira Compartilha também com seu amigo Tricolino, estelino Que Deus abençoe Vamos pra mais uma final de Copa do Nordeste Hoje tá saindo o vídeo na quinta Sábado agora já tem clássico de novo Pelo Campeonato Cearense Primeiro jogo da final Que Deus abençoe também a gente pra um jogo E eu não sei qual é a desculpa que vão inventar agora Porque a primeira era do Fogo na Libertador Depois era da Reserva Agora eu não sei Eu tenho que bater no Sub-20 Que Deus abençoe Deixe seu comentário e tamo junto Valeu!